O Domingo Espetacular está de volta com o polêmico cruzeiro de três dias promovido por Neymar na costa brasileira. Foi um dos assuntos mais comentados da semana. Mesmo com aquela lesão grave no joelho que vai deixar o craque afastado dos gramados por meses, ele participou do polêmico evento intensamente. Neymar em Alto Mar, um projeto milionário com faturamento na casa dos 20 milhões de reais. O evento nesse cruzeiro vendeu pacotes para 4 mil pessoas, com valores que iam de 5 a 30 mil reais. O navio saiu de Santos na terça-feira, dia 26, fez uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro, e retornou na sexta-feira para o porto do litoral paulista. A embarcação tem quatro piscinas e um toboágua de 120 metros, cassino, sauna, simulador de corrida de carro, pista de boliche e cinema 4D. E claro, a possibilidade de uma foto com Neymar no meio do caminho. Muita gente queria mesmo ver o ídolo de perto. E o jogador festeiro levou celebridades e influenciadores, como Virgínia Fonseca e o marido dela, o cantor sertanejo Zé Felipe, filho de Leonardo. Outras fotos e vídeos mostram shows de MCs Amigos de Neymar, como Pose do Roto e Rian. Teve pagode com Péricles. E o belo também entrou no palco com muitos sucessos. Foram três dias de festa. No camarote do craque da seleção, o mais animado era ele mesmo. Mas apesar da diversão, Neymar começou a ser criticado a partir do momento que chegou de muleta no navio no Porto de Santos. A imprensa internacional não poupou o jogador. Os principais jornais de Portugal, Argentina e França alfinetaram o craque. O francês Le Parisien escreveu Chegando mancando a bordo do navio e tendo que usar muleta para caminhar, o internacional brasileiro recuperou todo o vigor e energia na hora de dançar. O suficiente para esquecer por um momento que não voltará a ver o campo tão cedo. Eu já fiz essa cirurgia nos dois joelhos. Requer um foco e uma dedicação na fisioterapia. Começava às oito, parava a meio-dia e a primeira casa almoçava, começava às duas e parava às seis da tarde. Para recuperar a força muscular e o joelho ficar legal. Neymar foi cercado por um mar de polêmicas em 2023. Ficou pouco tempo em campo. Desde agosto, participou de cinco jogos no Al-Rilau e dois na seleção brasileira. E depois o futebol ficou à deriva. Porque o jogador sofreu a lesão mais grave da carreira, nos ligamentos do joelho. Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e o menisco na partida da seleção contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa. No mês passado, fez uma cirurgia reconstrutora. Está afastado dos campos por pelo menos dez meses. Mas nunca deixou de estar presente no mundo das celebridades. O Neymar, ele se confundiu entre ser um grande jogador ou uma grande celebridade. E ele está preferindo ser uma grande celebridade. E se envolvendo em várias polêmicas, supostas traições, supostas festas, crime ambiental na casa dele lá em Mangaratiba. E tudo isso é uma questão de se sentir, na minha visão, se sente um Deus. Em recuperação, ele fechou o ano no melhor estilo popstar. Organizou o Cruzeiro do Neymar. O evento prometia 72 horas de ousadia e alegria. E entregou muito mais. Não faltou fofoca e questionamentos. Será que a reputação do jogador Neymar Júnior está prestes a afundar? Eu acho que a imagem do Neymar já naufragou. Ninguém está com expectativa a mais que ele jogue. Ninguém está fazendo mais crítica pesada que possa atrapalhar a carreira dele. Porque ninguém, ou a grande maioria das pessoas, não acredita mais que ele seja um jogador de futebol. Neymar, a celebridade, se mostrou incansável nos três dias de festa no Cruzeiro. Chegou até a mandar recado para ex. No Cruzeiro, entre os muitos convidados, estavam a advogada influenciadora Deolane Bezerra, as também influenciadoras Gabi Martins e Graciane Barbosa, acompanhada do marido. Mas foi um presente que Neymar recebeu, que se tornou uma das fofocas mais comentadas da semana. O influenciador Bruno Alexander, conhecido como Buseira, deu ao jogador um colar de ouro avaliado em dois milhões de reais. O Domingo Espetacular conversou com o joalheiro que criou o colar. Ele conta que fez a peça para a Buseira ir ao Cruzeiro, mas não imaginou que ela iria parar no pescoço do anfitrião da viagem. Ele me ligou, ele e o irmão dele de vídeo. Pô, mano, já era, tem que fazer outra. Quer sair, eu dei pro homem. Douglas confirma o valor da joia. Dois milhões de reais. Ele levou 45 dias para confeccionar a peça. São três quilos de ouro, tem mais de 30 mil pedras. Foi difícil fazer, viu? Buseira tem mais de quatro milhões de seguidores em uma rede social, onde faz sorteios de artigos de luxo. Com a venda das rifas, ele começou a faturar muito. Olha, subiu até balão. Por causa disso, é investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de fraudes financeiras. A joia que é pura ostentação para a maioria das pessoas. Para Neymar, o valor dela não chega nem a dois dias de trabalho dele. O salário do camisa 10 com o atual time, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, passa dos 44 milhões de reais por mês. Isso sem contar a série de bônus que o jogador ainda tem direito. A minha opinião é que ele não volta mais a jogar futebol nem perto do que ele já não estava jogando antes. Para mim, o Neymar, ele não é nem um jogador, um ex-jogador de futebol em atividade, porque nem em atividade ele está. O jogador, que tem 218 milhões de seguidores em uma rede social, não postou muito da fisioterapia ou das festas que fez no cruzeiro. Mas ele apostou nos posts alheios. Entre elogios, teve reclamação de quem pagou e passou perrengues. Ele só apareceu ontem no camarote da balada. E nem aí para ninguém, nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele no cruzeiro dele. Esse passageiro registrou água caindo do teto. Essa outra mulher disse que a piscina à noite era inapropriada para crianças. Houve até mulheres dançando seminuas. Depois da viagem, Neymar seguiu para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para aproveitar mais um pouquinho do tempo no Brasil. Afinal, 2024 está batendo a porta. Mas o que será que ele vai aprontar nos próximos dias? Então, para mim, ele é um ex-jogador, só que não percebeu isso ainda. Porque ao redor dele, ele tem aqueles parças dele que só falam que ele está certo. Só elogiam. Só elogiam. Coisas que não é verdade. A realidade do Neymar não é aquela que quem está ao redor dele fala para ele. A realidade dele é essa que nós estamos discutindo agora. Imagina eu e o Dano Santos um dia. Vou comprar e vou te contratar. Amém? Deixa comigo. Ai, que liga!